Os corpos identificados são da família de Coromandel, que estavam em um carro. Reginaldo Ribeiro Silva Júnior, de 40 anos, Marielle Maísa Mendes Faria, de 26, e Cauã Dornelas Ribeiro Silva, de 2 anos. A identificação demorou porque, como os corpos estavam carbonizados, foi preciso coletar amostras e encaminhá-las à Goiânia para fazer exames de DNA. Mesmo tendo saído o resultado dos exames da família de Coromandel, os corpos continuam aqui no IML de Catalão há 13 dias. De acordo com o IML de Catalão, o resultado do exame do corpo do caminhoneiro Eusébio Schinelli Santana, de 48 anos, ainda não saiu. O acidente aconteceu no dia 28 de março e foi flagrado por câmeras de monitoramento. Um caminhão baú carregado de frascos de desodorante atropelou tudo o que estava à frente. Um vídeo mostra que, antes do acidente, o veículo já estava sendo monitorado por outros caminhoneiros. Já vai sair da pista de novo, ainda está em zigue-zague aí. Estou tentando contato até mesmo para guardar a vida do colega que vai à frente aí. Já está saindo pela direita, galera. Quase agora ele entrou pelo canteiro. Oito funcionários da concessionária que administra a rodovia ficaram feridos e foram encaminhados a hospitais de Catalão. A praça de pedágio ficou completamente destruída. Segundo a PRF, os frascos de desodorante que estavam no caminhão provocaram diversas pequenas explosões por horas. Isso acabou causando ainda mais danos no local. Outro caminhão que estava parado também foi atingido. Mas neste, o caminhoneiro conseguiu sair do veículo antes que o fogo atingisse a cabine.